Olá, eu sou a Vera Lúcia, o plantão de notícias da TVI começa agora. Rio 50 graus. E no segundo bloco, caminhada do novembro azul. E para terminar, corte do goleiro Ederson, em instantes. Rio 50 graus. Na terça-feira, dia 14 de novembro, o Rio de Janeiro bateu recorde de 58 graus, com a sensação térmica de 60 graus. E segundo a OIMET, Instituto Nacional de Meteorologia, a onda de calor que atinge o país deve continuar até sexta-feira, dia 17 de novembro. Os meteorologistas afirmaram que neste mês será alcançado um novo recorde histórico de temperatura máxima no Brasil. O OIMET emitiu um alerta vermelho para sete estados, que deverão ficar 5 graus acima da média, e alertas laranja de perigo e amarelo de perigo potencial para a baixa umidade, entre 30% e 12% em parte do Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, totalizando três estados que serão atingidos pela onda de calor, entre eles o Rio de Janeiro. Caminhada do Novembro Azul Será realizada no domingo, dia 19 de novembro, pela Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, a Caminhada do Novembro Azul, na Orla de Taipuassu. O Novembro Azul é o mês que simboliza a mobilização do bem-estar masculino, abrangendo a conscientização sobre prevenção do câncer de próstata. Os participantes receberão um e-mail de confirmação de inscrição após o preenchimento de todas as vagas, sendo obrigatório apresentar documento de identidade. A concentração será na Rua Rio de Janeiro, próximo ao Restaurante Sirica Escudo, onde seguirá para a lona cultural de Taipuassu. É importante lembrar que, devido ao calor intenso, é necessário, no dia da caminhada, utilizar protetor solar, roupas frescas, tênis, viseira ou boné e beber bastante água. A morte do goleiro Ederson A seleção brasileira teve sua primeira baixa na lista dos 24 convocados. O goleiro Ederson, do Manchester City, sofreu um trauma no pé esquerdo durante o jogo no domingo, dia 12 de novembro. Na segunda-feira, dia 13 de novembro, ele foi cortado do time e Diniz convocou o Bento, do Atlético Paranaense, para a substituição de Ederson no gol. Na terça-feira, dia 14 de novembro, para alguns convocados chegar à Granja Comari, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, para preparação física e treinos. O primeiro confronto das eliminatórias será na quinta-feira, dia 16 de novembro, às 21h, e após cinco dias, o Brasil enfrentará a Argentina, que é a primeira colocada na tabela no Maracanã. O Brasil tem sete pontos e está em terceiro lugar entre as dez seleções que competem por seis vagas. Plantão de Notícias da TVI vai ficando por aqui. Estaremos de volta na próxima terça-feira. Neste sábado, temos TV Esporte e, no final de semana, dicas de trânsito de Maricá, previsão do tempo da cidade e programações de eventos locais. Um bom final de semana a todos!